Boa tarde a todos. Dia chuvoso, né? Muita água. Maravilha que esteja chovendo no estado inteiro aí. Bem, é alegria estar aqui com vocês. O bom filho a casa torna, né? Então a gente tem hoje aqui o retorno do Júnior Santos. Um atleta que... 2018, a gente comprou ele aqui para o Fortaleza. Final de 2018. Aí ele veio para 2019. Lembro bem, na época, ele tinha feito um Paulistão pelo Ituano, depois foi para a Ponte Preta. E no final do ano, muitos clubes queriam o Júnior Santos. Mas só o Fortaleza foi lá e comprou, na época. Acreditou, comprou o jogador. E ele veio, se adaptou, fez um grande trabalho. Foi artilheiro da Copa do Nordeste, nos ajudou muito naquele título. Fez 10 gols e foi vendido. Saiu, foi para o Japão. Tinha gente que achava que ele não ia se adaptar no Japão, né, Júnior? Que não ia dar certo. Outro país, outra cultura e tal. E ele foi muito bem lá. Tanto é que lá dentro do Japão foi vendido também para um outro clube com o maior poder de investimento. Fez gols, participou de competições, de momentos importantes. E sempre teve um carinho pelo Fortaleza. O Júnior sempre manteve contato com a gente, de alguma maneira, torcendo pelo clube. Falava com o Daniel, falava comigo, com o Papelinho. E ano passado, esteve no Botafogo, na Série A, por empréstimo. E esse ano, novamente, nessa virada de ano, alguns times queriam o Júnior Santos. Mas só o Fortaleza foi lá e comprou o jogador. E eu estou falando isso porque isso demonstra também um sentimento, que ele pode falar melhor do que eu, de que o Fortaleza acredita nele. De que o Fortaleza valida o trabalho dele. E quando eu falo Fortaleza, eu falo a instituição e falo também o nosso treinador. O professor Voivoda. Porque quando chegou a possibilidade do Júnior voltar para o Brasil, de forma definitiva, nós passamos o nome para o Voivoda. Ele olhou e fez a análise dele. Do que ele espera de um atleta na posição de ataque, do que ele espera dentro de campo. E ele cravou o nome e disse ele tem características que podem me ajudar muito. Tem características diferentes de outros atacantes que nós temos aqui. Então, eu quero que você traga o Júnior Santos. Quero que você, junto com o Alex, traga o Júnior Santos. E a gente conseguiu viabilizar. E dizer também que o Júnior também teve essa preferência pelo Fortaleza. Ele tinha boas propostas. É de times do Brasil, de Série A. Mas ele deu prioridade. Então, quando tem todo esse encontro, né? Saiu daqui, foi bem, deixou portas abertas. O clube quer, a direção conhece o atleta. O atleta quer, o treinador quer. Então, a gente chegou nessa conclusão. E houve a lesão do Moisés. Isso também teve um peso? Teve, teve um peso. Mas eu acho que a gente estaria o Júnior, independente do Moisés ter se lesionado. Não é uma pena que o Moisés tenha se lesionado, né? Ninguém quer isso. A gente conta com o Moisés, é um grande jogador. Talvez a lesão do Moisés acelerou um pouco mais. A gente correr e tomar essa decisão para ele estar aqui mais rápido. Mas mesmo se o Moisés estivesse 100% aí, a gente poderia ter trazido o Júnior Santos. E tenho convicção de que ele vai nos ajudar muito dentro de campo. Muito. E estou feliz pela volta dele. Chegou, vejo o Júnior hoje mais maduro. Evoluiu como atleta, como ser humano, como pessoa. É natural, né? Para os anos passos, a gente vai melhorando, a gente vai evoluindo. E o que eu já conversei com ele, senti a maturidade melhor. Acho que não é fácil viver e morar no Japão. É outra cultura, é outro mundo. Tudo é diferente. E ele superou isso muito bem. Esteve lá, fez sucesso. E agora está aqui de volta para nos dar alegria. Em pouco tempo que ele esteve aqui, foram dois títulos. Então, o seu currículo é bom, viu? Que a gente possa continuar fazendo isso juntos. Então, muito feliz pelo Júnior estar aqui conosco. Boa tarde a todos. É muita alegria estar aqui hoje com o presidente, apresentando o grande Júnior. Eu, particularmente, na primeira passagem dele por aqui, ainda não exercia função no futebol. Mas já viu o quanto ele nos dava alegria. Então, estou tendo essa primeira oportunidade de conviver com o atleta e com a pessoa Júnior Santos. Que é nordestino também, chega aqui no clube, é baiano. Entende o que é a paixão do povo nordestino pelo futebol. O Júnior conhece bem a paixão da torcida do Fortaleza pelo seu time. O Júnior é um atleta muito interessante. Como disse o Marcelo, ele nos dá algumas outras características, também na função de ataque. Um atleta de muita força. Um atleta que consegue marcar a pressão no campo adversário. Um atleta que consegue jogar pelas extremas. Joga como segundo atacante. Pode, às vezes, até fazer de nove também. Então, um atleta polivalente ali na frente. E é o tipo de atleta que todo treinador gosta de contar. Um atleta extremamente dedicado ao treinamento, dedicado à instituição. E eu lhe digo uma coisa muito própria, Júnior. O que mais me contagiou desde que você chegou aqui foi ver a sua alegria aqui no Fortaleza. Porque a gente tem um amor a esse clube aqui, que é uma coisa de torcedor. Eu e o presidente, a gente ama esse clube, ama esse escudo como torcedores. E a gente fica comovido com a forma como você chegou aqui feliz. A gente sentiu essa alegria em você. A vontade de estar aqui, a vontade de ajudar como seja necessário. E é isso que todo dirigente, torcedor gosta de ver. Essa empolgação, esse compromisso com o projeto que a gente percebeu nos seus olhos. E que a gente tem certeza absoluta que a gente vai ver em campo, Júnior. Porque você é um grande atleta, é uma grande pessoa. E nós temos muita sorte de poder contar com você aqui no clube. Você chega aqui em maneira definitiva. Já vai vir aqui por alguns anos aqui no clube. E a gente, se Deus quiser, vai contar com você por muito mais. Porque você é dessa família, faz parte dessa família. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Fala mais perto. Pode chorar. Boa tarde a todos. É uma alegria enorme estar de volta aqui no Fortaleza. As palavras do Marcelo, as palavras ditas aqui, vai passando um filme na nossa cabeça. Como o Marcelo falou, ele acreditou em mim, acreditou no meu futebol na época. Eu lembro que eu joguei o Paulistão pelo Ituano. E joguei a Série B pela Ponte Preta. E eu não tinha nem um ano ainda de profissional, praticamente. Ainda era um garoto. Tinha acabado de me profissionalizar. Então, é muito difícil você chegar em um clube com fortaleza, de massa, de torcida. A pressão também ali de buscar títulos. A gente nunca tinha ganhado a Copa do Nordeste. Na versão moderna, não. E eu estava substituindo ali o Gustavo também, que era um grande peso, uma grande responsabilidade, que ele tinha feito um grande trabalho aqui. Então, tinha uma pressão enorme. E eu sou um garoto que estava iniciando no profissional, nunca tinha feito base em nada. E o que o presidente falou em acreditar, isso aí me deu força para chegar aqui, para mostrar meu futebol. E, claro, como eu falei, eu era só um garoto, estava começando ali, muito novo. E aí acabei fazendo um grande trabalho aqui. A gente conseguiu a primeira edição da Copa do Nordeste, a gente conseguiu o Cearense. Eu fui vendido, também houve um retorno para o clube. E depois eu fui vendido mais uma vez, que trouxe outro retorno para o clube. E hoje vim aqui, ver essa estrutura, ver como de uma pequena parte ali eu consegui, dentro daquilo que toda a instituição Fortaleza acreditou em mim, eu pude dar um retorno. E hoje ver essa estrutura, sim, me dá uma alegria em saber que eu consegui fazer uma pequena parte disso aí. Eu fico muito, muito alegre. E, como o presidente falou, eu fui para fora, consegui jogar, consegui fazer sucesso lá fora. Voltei para o Brasil, tive apenas três meses para me adaptar, readaptar ao futebol brasileiro. Primeira divisão, que é muito difícil. Em um Botafogo que estava em uma reformulação, no Asaf, com grandes jogadores. Eu disputei vaga com grandes atacantes, que jogou na Europa e tudo. E eu consegui jogar ali, consegui me destacar também, em apenas três meses, para você se readaptar e jogar uma primeira divisão, com o time brigando pela zona de rebaixamento. Eu consegui me firmar e a gente brigou ali até o último jogo pela Libertadores. Então, é muito difícil. E, dentro disso, havia a possibilidade de... O Novo Empreste, o Botafogo tentou, outros clubes também queriam, minha contratação. Grandes clubes do futebol brasileiro. E outro grande, que é o Fortaleza, quando viu a possibilidade, acreditou novamente em mim, o Marcelo Paes, com toda a diretoria. A diretoria, acreditou no meu trabalho, a comissão, e me trouxe mais uma vez. E eu espero entregar tudo, dentro de campo, fora de campo, comprometimento, tudo com o clube, para que eu venha a ter sucesso novamente aqui, hoje mais experiente, mais rodado, com outra cabeça, numa idade boa, que é onde você está ali no seu auge de experiência. E eu estou muito bem fisicamente também. Então, eu espero retribuir essa confiança novamente. E isso me dá mais força, mais energia, de buscar todos esses objetivos. Excelente. Agora vamos para as fotos. Agora, tá. Vou deixar a camisa de novo, não é? É. Chegou o momento. O número que você pediu. Ah, vamos ligar. Por cima, não é? Sim, pode pegar a camisa. Pega o Natura. É um show de bola. O galo tá forte. Pode ajudar mais. Vamos juntar mais aqui. Não tem isso. Faz o L. Então, você é sócio torcedor de novo, né? Voltou a ser sócio. Isso aqui é até um mote aí para o Bart. Quem já foi sócio, volte agora também, galera. É ativo e assustou o seu programa. É isso aí. Vamos botar, galera. Eu voltei. Volte você também. Eu voltei. Volte você também. Mais uns brindes aqui. São todos seus. A camisa de todos os sócios que você não ganha, quando faz. O copo é o seu aqui. Ele tem uma filhinha agora, ele, viu? É. 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 É japonês? É japonês? Não, não. É brasileiro. Como se diz em japonês, abunai. Queira em dúvida. Pode sentar, Jago. Pode sentar. Obrigado. Vai responder as perguntas aí. Tá. Obrigado. Nem falar, você vai falar mais perto do microfone, né? Agora vamos para a entrevista coletiva. Boa tarde, Júnior, presidente, Alex, Marcos Negreiros. Se chama Vez Mário. Seja bem-vindo de volta. Como já foi dito aqui, já está em casa, já é de casa. Como o presidente falou, você evoluiu muito nesses anos que você passou longe do Fortaleza. E, claro, o Fortaleza também evoluiu. Você já falou um pouquinho da mudança na estrutura que você percebeu. E, quando você veio a primeira vez, veio para ajudar o time na Série A do Campeonato Brasileiro, depois de ser campeão da Série B. E agora o Fortaleza tem desafios maiores ainda, como o Libertadores, para enfrentar, para disputar. Você até falou que o seu antigo clube, que você viu no Brasil, o Botafogo, ficou ali pertinho também, disputando a vaga com o Fortaleza. Essa questão da Libertadores foi um peso também para você decidir vir ao Fortaleza? Queria que também você falasse um pouquinho mais sobre essas diferenças que você notou no clube de antes e do Fortaleza de agora. Falando da Libertadores, acho que existe a lei da semeadura. A gente planta, a gente colhe. Então, o Fortaleza tem plantado grandes coisas, tem colhido. Mas a minha decisão de vir para o Fortaleza não tem nada a ver com a classificação para a Libertadores, mas sim pelo amor que eu tenho ao clube, pela paixão que eu tenho e por tudo que eu vivi aqui. A relação que eu tenho também com toda a comissão, com as pessoas que estão envolvidas no Fortaleza. O Fortaleza merece estar onde está e merece muitas coisas mais. Mas o meu objetivo aqui é mostrar meu futebol, é fazer as coisas acontecerem dentro de campo. E eu mostrando, eu fazendo o que eu sei, o Fortaleza só vai ter a ganhar com isso. Espero que a gente possa fazer um grande ano e que a gente possa chegar longe também em todas as competições que a gente for disputar. Boa tarde a todos. Priscila Moreira, do Razão Tricolor. Seja bem-vindo novamente. Alguns companheiros seus de 2019 permanecem no clube. Então, eu queria saber como é que foi a recepção, tanto dos companheiros antigos quanto dos novos, como é que foi essa recepção e também da comissão técnica e do Voivodo. Tem alguns companheiros que jogaram comigo, que ainda estão aqui fazendo história. E a recepção foi a melhor de todos, dos funcionários, de todo mundo, de jogadores, de todo mundo que trabalha aqui. É um ambiente muito bom, muito alegre. Eu fui bem recebido, estou me sentindo em casa. Na verdade, voltei para casa, melhor dizendo. Então, a recepção, o ambiente é o melhor. Agora, espero dar o meu máximo para que a gente possa conseguir grandes coisas. Fala, Júnior. Sou o Marcos Matheus, do Bora Leão. Boa tarde a todos. Cara, vamos falar um pouquinho de futebol. Como o nosso vice-presidente falou, você é um cara polivalente, como o pessoal gosta de falar. Joga pelo meio, joga pelas pontas. Mas, pessoalmente, como o Júnior Santos gosta de jogar na escalação do Voivoda? Eu gosto de ajudar. Então, assim, o treinador, claro, ele vai observar ali onde eu posso render mais, onde eu posso contribuir para o time. Então, tem grandes jogadores aqui. Então, a característica que eu tenho é diferente. Então, acredito que, dentro disso, ele vai me utilizar de alguma maneira. Então, eu tenho que, primeiro, dar o meu máximo, mostrar a ele o que eu sou capaz. E aí ele vai decidir como me utilizar. E eu quero ajudar o Fortaleza. Estou aqui para contribuir e somar com meus companheiros. Júnior Santos, prazer em revê-lo. Miguel Júnior, Rádio Povo CBN e CBN Cariri. Você esteve muito bem em 2019. Foi bem aproveitado pelo então técnico Rogério Senne, não é isso? Jogava com a camisa 7. Agora vai utilizar 37. O presidente falou uma palavra muito interessante do futebol. Está mais maduro. Saiu com 24, volta com 28 anos. Essa maturidade lá, mais maduro, o que você aprendeu mais para trazer para o Fortaleza no futebol japonês? Aprendi muita coisa. Eu já era um jogador dedicado. Sempre fui um jogador que me dediquei muito. Até porque, para você se tornar profissional aos 23 anos de idade, é muito difícil. Você tem que ter uma entrega ali. Mas tem muita coisa boa que você aprende no Japão, como pessoa, como atleta, como cuidar do corpo. Eles são muito disciplinados. Então, para você jogar lá e tal, você tem que se adaptar ao jeito deles. Então, isso acho que me ajudou muito como pessoa, como pai, como filho, como atleta. E eu trago isso, a experiência de ter jogado lá fora. Mas a experiência que você adquire também com o tempo, jogando futebol, você adquire muitas coisas. Então, essa parte de disciplina, isso aí eu trago do Japão, porque eles têm uma cultura muito rígida. Então, você tem que ser alinhado ali. E isso é muito bom para a pessoa, para o ser humano, para ele evoluir. Júnior, aqui, Breno, do jornal O Povo. Vocês falaram, durante a apresentação, sobre a confiança que o Fortaleza sempre teve em você. E aí eu vou pegar um gancho, não sei se você acompanha muito as redes sociais, mas, quando você foi anunciado, houve alguma divisão entre alguns torcedores, alguns questionando se será que ele vai encaixar no elenco do Fortaleza. Outros, até falando, considerando o valor do investimento no seu retorno um pouco alto. Eu queria saber para esses torcedores, que ficaram mais desconfiados, que tipo de mensagem você passa, até para trazer esse cara para o seu lado, para ele passar a acreditar nessa sua segunda passagem aqui pelo Fortaleza. Olha, eu sou uma pessoa que eu acho que todo mundo aqui, todo mundo tem sua fé. Então, eu sou um cara que tenho uma fé muito grande. Então, a experiência de vida me fez passar por muitas coisas. Então, desde que eu iniciei, como eu falei, eu iniciei tarde no futebol, em todos os clubes que eu passei, sempre houve essa desconfiança. Mas eu também entendo o torcedor, o torcedor às vezes quer ouvir falar de um nome, de um jogador que talvez passou em grandes clubes ou em grandes clubes da Europa. Isso é normal do torcedor, eu também sou torcedor, então eu sei como é isso aí. E, desde que eu comecei no futebol, sempre houve essa desconfiança. Quando eu fui para a Ponte Preta, quem é esse cara? Está vindo de onde? Eu acabei jogando. Quando eu vim para o Fortaleza, eu estava substituindo o Gustavo. Pô, quem é esse cara aí? Nunca ouviu falar. Acabei fazendo um grande trabalho aqui. No Japão, eu não entendia nada. Não tem como eu falar. Mas, quando eu vim para o Botafogo também, pô, quem é esse Nihongo aí, esse cara aí vindo do Japão? E eu acabei jogando também. E aqui no Fortaleza, um novo desafio. Isso aí é combustível para mim, para eu treinar ainda mais. Isso aí é combustível para eu me dar o máximo. E a única resposta que eu posso dar é meus treinamentos, sou eu. É o meu foco, é o meu trabalho. Então, eu não posso falar. Eu tenho que ficar com isso para mim. E eu tenho que treinar e eu tenho que me esforçar ao máximo. Então, isso aí é uma coisa que eu fico para mim. A única resposta que eu posso dar é quando eu entrar dentro de campo. Eu vou falar sobre esse ponto aí, viu, Breno? Quando ele começar a jogar bem, a ajudar e fazer gol, a gente vai fazer a fila do perdão ali no PC. E não vale depois dizer nunca critiquei. Não vale dizer isso, certo? Não vale. E o print é eterno. O print é eterno. Então, quando ele começar a arrebentar em campo, a gente vai ver essa mudança de postura. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Júnior, boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Alex. Pedro Pinheiro da Band. Júnior, na sua passagem aqui de 2019, você conquistou dois títulos. A Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense, além de sete títulos individuais. Agora, em 2023, o Fortaleza está jogando cinco competições. Quais são os seus objetivos pessoais e junto com o clube? Olha, eu tenho vários objetivos pessoais. Eu pretendo marcar a minha história aqui mais uma vez. Eu pretendo buscar títulos, ajudar o Fortaleza como eu puder. E, como eu falei agora, essa maturidade me fez entender várias coisas. Então, não adianta eu chegar aqui e prometer muitas coisas e minha vida lá fora não condizer com o que eu vou falar aqui. Então, eu tenho que primeiro colocar minha cabeça no travesseiro, eu tenho que pensar na minha família, eu tenho que pensar na confiança que o clube colocou em mim, na confiança que o Marcelo Paescoma colocou em mim, no peso que está nas costas dele. E a única coisa que eu tenho que fazer é treinar, é me esforçar ao máximo, é dar o meu melhor, é focar, porque aí as coisas vão acontecer. Então, os meus objetivos hoje, eu prefiro deixar para mim, eu prefiro não expor, e treinar, me esforçar e dar o meu máximo. E aí as coisas vão acontecendo. Júnior, boa tarde, Lucas Catrib, prazer em revê-lo. O presidente citou até o Moisés, e ele tem uma história até parecida com o Moisés. Acho que os dois se tornaram profissionais com 23 anos. O Moisés trabalhou como montador de imóveis, várias profissões, você também trabalhou na construção civil. E eu queria saber, Júnior, vou até fazer a mesma pergunta que acho que fiz para ele em uma entrevista. Lá atrás, quando você ainda jogava na várzea, quando ainda era amador, você sonhava com o estudo que está passando na sua carreira? Chegar a jogar fora do país, ser vendido por milhões, ser comprado por milhões. Eu sei que você ainda deseja muita coisa, de repente jogar na seleção brasileira, ser campeão de uma competição internacional, mas você imaginava viver, e realmente é um sonho ser jogador de futebol? É, então, eu vivi esse sonho até os 16 anos, de ser jogador de futebol. Como eu sou nordestino, a gente ouve muita coisa. Eu morava no interior, então as coisas são mais difíceis. E eu acabei desistindo, então eu não pensava mais em... Quando eu me tornei profissional, quando eu tive a oportunidade, eu nunca imaginei que eu iria me tornar um profissional. Então, com 22 anos, eu tive uma proposta de ir para São Paulo. Fui acreditando em mim, mas eu nunca imaginei que iria tomar essa proporção. E eu acredito que não só eu, acho que tem vários exemplos aí. Tem o Jefinho também, tem o Moisés, o próprio Moisés, o menino que jogou no Flamengo. Então, assim, tem vários outros. É, Gabriel também. Então, tem vários exemplos. Bruno Henrique. Então, acho que é igual você dar um prato de comida a uma pessoa que está com fome. Quando o cara acha essa oportunidade, o sonho dele estava morto, ele não tinha mais projeção de nada. Então, quando o cara acha ali, aquela oportunidade, ele agarra. Então, acredito que isso é um combustível a mais. Então, o cara está com fome, acha um prato de comida, o cara vai para cima. Então, acho que isso, de uma certa forma, ajuda, tem um ditado, que a galera sempre fala aí, o esforço vence o talento. Então, acho que isso é um combustível para a pessoa ter essa oportunidade. Pô, estou no Fortaleza. Cara, pô, que estrutura. Isso é um combustível. E aí você vê o que você passou lá atrás, pô, a dificuldade, vê seu pai ali não conseguindo te dar o básico ali, mas não conseguindo te dar aquilo que, às vezes, você vê outras pessoas tendo. Então, você coloca tudo isso na balança e isso te dá uma força a mais para você continuar batalhando. Boa tarde a todos. Boa tarde, Pedro. Bem-vindo novamente. Aliás, é que estou pensando na pergunta que tem o Pedro Rocha, porque vou falar dos outros atacantes, porque, em 2019, Júnior, você veio para substituir o Gustago e foi o artilheiro daquela temporada na Copa do Nordeste. E agora você não cai com essa responsabilidade, porque hoje você vai ter ao seu lado Silvio Romero, Pedro Rocha, vai ter Galhardo. Como é que você vê esse seu retorno para o Fortaleza? E agora, não tendo tanta essa responsabilidade que você tinha em 2019, não só você mais maduro, como o próprio Fortaleza. Naquele tempo, você chegou, o Fortaleza estava voltando para a Série A, agora já está aí na quinta temporada de Série A, vai para a Segunda Libertadores. Como é que você vê esse seu retorno com todas essas modificações? Eu acho que a responsabilidade e a pressão acho que ela continua, não muda. Eu já vi uma frase do Marcelo Paz, que nunca acho que você chegou ao topo. Depois do topo... Eu sempre acompanho. Então, assim, não tem aquela pressão da primeira vez que eu vim em relação ao Gustavo a estar substituído, mas tem a outra pressão do clube que me adquiriu, das competições hoje bem maiores que o Fortaleza está disputando. Então, tem uma pressão. E, assim, eu estou do lado de grandes jogadores, como você citou. Então, assim, isso vai me ajudar bastante. Eu vou aprender com eles e eles vão aprender um pouco comigo também. E, assim, acho que o Fortaleza está com um grande elenco. E cada um de nós vai dar o melhor ali para o nosso técnico. Como é? Hoje está bem descontraído a entrevista, porque eu estou pegando, tenho uma certa dificuldade de pegar o nome. O Voivoda, sim, ele vai escolher, mas, assim, acredito que ele tem grandes opções, grandes jogadores. Isso vai ser muito bom para o elenco, para o clube. Vai ser muito legal. Boa tarde, Junior. Ingrid Express Tricolor. Boa tarde, presidente. Marcelo, Alex. Muito se falou aqui sobre a mudança de estrutura do Fortaleza. A mudança do patamar esportivo e também a estrutura física de quando você estava aqui em 2019 para hoje, que você, inclusive, no seu vídeo de primeiro dia, mostra que você está muito empolgado, uma diferença grande. Mas, pessoalmente falando, o Junior Santos, a característica sua no futebol, o que você sente que amadureceu também de 2019 para cá que pode encaixar nesse esquema do Voivoda? Acho que a definição de jogada é quando eu comecei e eu sei do meu potencial, então, eu já imaginava uma jogada e já queria fazer ela e, às vezes, eu acabava errando. E isso é normal para um jovem que tem pouca maturidade, pouca experiência. Hoje, eu sei mais controlar esse timing, saber a hora certa de atacar, saber a hora certa de dosar. Então, essas experiências são coisas que você vai aprendendo com os erros. A gente sempre aprende com os erros. Então, você vai aprendendo, você vai ficando mais maduro, você vai colocando em prática. Isso só com o tempo mesmo para você adquirir, já que eu não tive base. Então, eu tive que aprender isso no profissional. E, dentro disso, eu sempre tive minhas características, eu sempre tive minhas qualidades e só fui aperfeiçoando, amadurecendo com o tempo. Junior, a gente falou bastante já de tudo que mudou, de suas características, de suas evoluções da primeira para a segunda passagem. Mas eu queria saber, em relação à tua percepção, ao PC, à estrutura do clube, o que é que está diferente que você pode mencionar da tua primeira passagem aqui em 2019 para esse retorno em 2023? Praticamente tudo, né? Nossa, é... Cara, não tem nem o que falar. Tudo, vestiário, academia, campo, hotel, material, não, tudo. Eu cheguei assim. Eu já tinha visto pelo Instagram, algumas coisas, mas, quando você vê pessoalmente, você vê e, ainda assim, ainda tem coisas ainda sendo feitas. Então, cara, é uma evolução gigantesca. O Fortaleza está de parabéns, não é à toa que o clube está tomando essa proporção, que está disputando as competições que estão disputando. Não é à toa que o Fortaleza, hoje, é um grande clube do futebol brasileiro e, hoje, acredito, o maior clube do Nordeste. O Fortaleza, hoje, não sei se algum outro clube nordestino tinha conseguido se classificar para duas libertadoras seguidas. Então, isso não é só o futebol dentro de campo, isso é algo plantado fora de campo. porque resulta lá dentro. Isso é o comprometimento, isso é a responsabilidade. O presidente, ele é uma pessoa muito direta, muito clara com todos. Então, esse trabalho que é feito com todo o plantel do Fortaleza faz com que as coisas reflitam no meio de campo. Então, o Fortaleza está de parabéns e eu acredito que isso é só o começo e tem muitas coisas boas por vir. Só fazer um complemento, presidente. interessante ele ter falado sobre essa questão da evolução, de como a gestão que o Marcelo vem realizando no futebol, ela tem tudo a ver com esse tipo de evolução. O Júnior, por exemplo, com o que ele aportou no clube, nas duas operações que vieram de ir ao clube, foram diretamente responsáveis por essa evolução que você está vendo. Então, o Júnior é um atleta que deu o seu contributo esportivo ao clube, deixou os quadros na parede, como dizia o Rogério, campeão cearense, campeão do Nordeste, trouxe o proveito financeiro por duas operações aqui para o Fortaleza e contribuir com essa evolução é fruto do seu próprio trabalho aqui no clube e da sua ajuda. Obrigado. Agora, fazer tudo de novo. Vem desse, vem desse. Esportivo, quem sabe depois financeiro, mas o mais importante é o esportivo. A nova compra é um voto de confiança de que esse ciclo vai voltar a acontecer. Mais um voto de apoio. Isso. A gente está aqui apoiando. A pressão para o jogador de futebol é normal, é natural. Quem trabalha com futebol sabe disso, mas, acima de tudo, apoio, presença, estar ao lado dele, dos outros atletas, para a gente fazer um grande ano. Vamos para cima.